Pessoal, é o seguinte, eu aprendi que quando você usa os cinco sentidos, você dispara o sexto sentido. E eu aprendi isso com a minha convidada de hoje no JJ Podcast, queridaça, amiga, eu posso chamar de amiga, porque tem coisas que acontecem na vida que não é por conta de tempo, mas já é uma amiga de negócio, já é uma amiga de mercado, já é uma amiga da educação, mas é uma pessoa que eu já conheço há um tempo e estou aprendendo a admirar ainda mais o trabalho dela, porque está voltado para a educação, para a saúde, para a estética, para a beleza. Estou aqui hoje no JJ Podcast com a Natália Biuri, está aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Não é isso? Muito honrada, é isso. Usa os cinco spots. É isso, deixa eu falar. Cinco sentidos, quando a gente consegue despertar os cinco sentidos com a atenção total do cliente, para isso, a gente acessa o sexto sentido dele, que na verdade é aí que a venda acontece. Entende? Entende. Ele gasta e nem sabe por que está gastando. Entendi. E aí a gente cria uma memória afetiva positiva, que é qualquer coisa que lembrar os cinco sentidos que ele despertou no teu negócio, ele vai lembrar de você. Então ele vai comprar mais seu produto, vai indicar para as pessoas, vai estar numa mesa de jantar, vai falar, nossa, na Natália Biuri eu vi isso. Então, porque você cria essa memória afetiva positiva. Então, galera, deixa eu já explicar um pouco da jornada da Natália Biuri. Natália Biuri hoje é uma influenciadora, eu vou falar do jeito que eu te percebo, tá? Vou ficar atenta aqui. Tá, então fica atenta. Empresária, influenciadora, influente, porque ser influente é diferente de ser influenciadora, é influenciadora porque usa as mídias sociais, as redes sociais, e é muito grande, mas é influente porque, independente das mídias ou não, ela influencia pessoas. Tá no ramo da saúde, da beleza, da estética, da educação, sobretudo. Tem uma história maravilhosa com relação ao que ela fez no empreendedorismo, vem de uma origem simples. Hoje tem um negócio espalhado no Brasil inteiro e também no mundo todo. E eu quero convencer ela de um monte de coisa que tem coisa que eu não posso falar, né, Felipão? Tem coisas muito grandes vindo. Muito grande. Então, aguardem. E também é palestrante. Sim, sim. É porque eu te conheci numa palestra. Eu cheguei e falei, eu não sou palestrante, tô aqui. Foi aquela coisa. Sabe que foi a primeira, assim, em público? É? Foi. Foi esse ano mesmo? Foi esse ano. Mas eu também tenho essa coisa, nossa, será que ano que foi? Ô, Malu, quando que foi a palestra que... Sabe que a gente foi no arcade, que a gente assistiu? Foi esse ano? Caracas, eu perdi total a noção. É, mas sabe por quê? A gente vive tanto, é tão intenso, que pra gente já foi, tipo, um ano atrás. É, não, pra mim, cara, eu tinha certeza que foi ano passado e... E, cara, de lá, você cresceu muito. Muito. Cinco de desenho. Tava certo, pô. Tava certo. Um a zero, sim. Um a zero. Já começamos, assim, um a zero. É, o primeiro gol tem que ser sempre, meu, Nath. É, eu entendi. Entendeu? Olha só. O negócio aqui funciona desse jeito, Felipe. O negócio é aqui. Mas, ô, Nath, putz, meu, a gente fez uma live que foi... Foi muito legal, né? Foi muito. E eu consegui entender um pouquinho mais da sua cabeça, do que você pensa, acredita. Por que você tem tanto sucesso? Eu tenho várias perguntas pra te fazer. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que, putz, meu, você vai dar uma lição, assim, muito bacana. Tudo isso que você tem hoje, os negócios, esse sucesso, mas qual é a essência do teu trabalho? Sabe, lá no fundinho mesmo, qual é a essência do que você faz? A essência do negócio geral, que, na verdade, é a essência da minha vida, né? Eu descobri o meu propósito, e isso é muito doido, quando eu entendi que... Que é uma coisa que eu já falei, inclusive, que brilhar não é sobre si, e sim sobre iluminar outros. Então, quando eu comecei a entender, porque eu já fazia, mas eu ainda não tinha consciência dessa transformação que eu causava na vida das pessoas. Então, quando eu comecei a entender que era isso, eu falei, meu, olha o tamanho do negócio que a gente tem. Isso começou a me motivar a fazer mais coisas, a fazer ações sociais, e ver as pessoas conquistando os sonhos delas através de mim, entende? Sim. É uma coisa que hoje é a essência inteira do grupo gira em torno disso, inclusive dos colaboradores. Explica, então, quando você fala grupo, explica o teu negócio. Ih, ó, tem umas mãozinhas, tem uma aparecendo. Adoro. Adoro. Explica o tamanho do teu negócio, explica onde que ele tá, explica... Dá um overview dele pra gente. Hoje nós somos... Temos clínicas de procedimentos e tratamentos de beleza, embelezamento do olhar, lábio, rosto. Temos algumas clínicas aqui em São Paulo, algumas unidades. Estamos abrindo uma em Lisboa, que inaugura agora em setembro, unidade própria. Ah, que legal. É. Tá convidado, vai ser uma festa incrível. Quando é que? Dia 1 ou 2 de setembro. Ah, que legal. Já vou passar pra ela sua agenda. Passa. Que vai ser um evento maravilhoso. Adoro Portugal. Não, e vai ser lá no Hotel Hits, assim. É uma coisa bem legal, assim. Bem... Europa, um centro de beleza gigante. Uhum. E a gente depois quer levar pra Dubai, Londres. Então, esse modelo que é a Europa, que é um pouco diferente do modelo do Brasil. Tá bom. Então, tem algumas clínicas aqui, e aí tem a veia da educação de produtos e filiados. E futuramente franquias com uma estrutura diferente. Tá bom. Mas hoje a educação, a gente tem offline, né? Que é presencial. Tem online, que foi, assim, uma descoberta muito grande pro grupo. E tem as filiadas, que são como se fossem micro franqueadas, onde a pessoa é a franquia. Tá bom. E uma linha de produtos da marca. Tem cerveja rosa, que a gente criou uma cerveja rosa. Você tem uma coisa com essa cor, né? Eu tenho, mas sabe o que foi ao acaso? Ah. Quando eu comecei, eu era padronizada. É engraçado que a gente tem algumas viradas de chave na vida, quando a gente entende que tem que sair do padrão, fora da caixa. Parece clichê falar isso, mas as grandes empresas que cresceram rápido, assim, tiveram viradas de chave dessa coisa de sair fora da caixa e pensar diferente. Sim. Já esqueci a pergunta. O lance com rosa. Rosa. Quando eu comecei a dar curso, em 2017, eu era padronizada. Então, ah, eu queria a cor da minha empresa bege, porque todas eram bege, então era aquela coisa elegante e tal. E aí eu fiz o pedido de um material de curso para as minhas alunas. Chegou tudo rosinha, eles erraram. E eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso. Por que não rosinha? E aí tudo ficou rosinha, minha mente abriu, eu sempre gostei da cor rosa e eu achei, não, né? As pessoas não vão, não vão achar legal, não vão dar credibilidade vendo uma empresa rosa. Sim. Só que, cara, foi muito lindo. Hoje as pessoas veem coisas rosas e me mandam. Caminhão de lixo rosa, alguém com uma roupa rosa, direto eu recebo foto de rosa e flor por causa do brand. Você é muito ligada a detalhe, né? Sou extremamente. Tipo assim, por exemplo, a turma errou, era para vir em bege, veio rosa. Veio. E aí, é isso. Então é, você atenta a detalhe e você decide rápido, né? Muito. Muito. Tipo assim, você chegou aqui no escritório. Sim. Fala uma coisa que você observou. Aqui? Não, desde a hora, sei lá, saiu do elevador, uma coisa que você observou, assim, que você falou? Aqui? É. A organização de detalhe, de composição, de marca, o pessoal trabalhando, cores, todo mundo muito simpático, tudo no lugar, assim. Já reparou? Já. Olha só essa chuteira, cara. Uma colocada em cima da outra, o livro aberto, tipo, sabe? Nada muito perfeito, mas tudo muito bem colocado. Sim. E eu chego na clínica, eu passo o dedo, eu juro por Deus, eu sento no toalete, eu passo o dedo no rodapé. Se sair um pó, eu falo, gente, poxa, sabe? Já fico chateada. Porque você é muito focada nessa questão dos sentidos. Dos sentidos. Isso você desenvolveu, é seu, você descobriu? Eu descobri na prática. Então, assim, eu descobri fazendo. As pessoas falavam, meu, por quê? Por que as pessoas querem ir lá? Por quê? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, por quê? E aí eu comecei a entender que tudo é um conjunto. A música que toca. Então, assim, por exemplo, eu sou tão louca que eu fiz uma playlist para cada dia da semana. Então, por exemplo, na minha cabeça, assim, eu me coloco, é, eu falei, bom, o que as pessoas gostam de ouvir segunda-feira? Fiz a playlist de segunda-feira. O que elas gostam de ouvir quarta-feira que é meio de semana? Isso. Sexta? Isso. Terça? Quinta? Então, foi tudo muito pensado. Então, eu tenho uma identidade olfativa que eu desenvolvi. Isso em 2017, eu nem sabia o tamanho que eu ia ficar. Falei, não, qual era o teu tamanho em 2017? Era eu. Meu tamanho era esse aqui. É esse tamanho aí? É isso aqui. Você tá vendo? E uma salinha de 30 metros, que era onde eu atendia meus clientes e tudo. Então, lá em 2017, você já estava desenvolvendo isso, mas você percebia que tinha alguma coisa especial ou não? Eu comecei a entender, porque assim, eu vim de um momento difícil em 2017, que eu voltei a morar em São Paulo com a minha filha. Então, eu tava no fundo do Poço Real. E o fundo do Poço foi o lugar que eu mais me conhecia, conheci os meus limites. Porque quando você fica nu, quando você fracassa, você já perdeu tudo, já passou daquela coisa da vergonha, porque eu tava endividada em 2016 e todas as minhas dívidas foram expostas na internet. As pessoas tiveram uma perseguição comigo. Era carro com busca e apreensão. Então, eu passei a maior vergonha da minha vida. E eu tava no fundo do Poço, recém-divorciada, com uma filha pequena, voltando pra casa dos meus pais, que era o meu maior pesadelo. Por conta da educação do meu pai, muito, um pouco agressiva, sabe? Então, eu tava no fundo do Poço e falei, meu, eu tô nu aqui. tipo, e aí foi muito importante, porque a partir dali a gente não tem medo de mais nada. Porque você já passou por toda a vergonha, né? Então, eu comecei em 2017 e assim, sem medo do fracasso. Porque eu já tinha fracassado, então tudo bem. Tudo que eu tinha dali era subir. E aí, eu comecei a entender a essência do negócio da autoestima, que beleza. Aí eu comecei a pensar, pô, beleza, todo mundo vende procedimento, eu não vou vender procedimento, não vou ficar nesse oceano sangrento, sabe? Eu vou começar a vender transformação, autoestima, beleza real, não padronizada. Eu quero que as pessoas se sintam bonitas sem duelas e não outra pessoa. E eu comecei com esse discurso em 2017, desenvolver técnicas mais naturais, porque o nosso trabalho, o trabalho que eu faço era muito artificial antes. E aí eu trouxe uma coisa mais num discurso de um movimento beleza sem padrão. Certo. E aí isso pegou muito. Cara, que legal. Que legal. Porque eu tenho a oportunidade, sabe, de entrevistar várias pessoas, né? E muitas das pessoas que vêm aqui, elas contam histórias parecidas quando elas, sei lá, tiveram um problemaço na vida. Ano passado, eu entrevistei uma queridaça amiga minha que é a Dawn Watson. E ela falou muito sobre o casulo. Ela falou que era importante você conhecer o casulo, é importante você conhecer a tua sombra, é importante você conhecer teus medos. Porque ali tem tanto aprendizado sobre você e a história dela é uma história assim, putz, muito inspiradora, queridíssima, um beijo pro Cedon. Então, hoje te ouvindo, você fala assim, olha, eu tava no pior momento da minha vida e lá eu comecei sem medo de fracassar. quanto que isso hoje pra você é importante? Eu sei que lá é muito, foi muito importante, mas... Lá foi o ponto, né? Lá foi o ponto. Você ainda usa essa ferramenta? Uso. Tipo assim, cara, vou fazer tal coisa, hoje eu sou a Nath, né? Eu dou a win toda a dia. peraí, cara, eu fui lá em 2017, pô, cara, olha o que eu construí. Olha o que eu construí e tal. E tudo bem, assim, foi esforço, foi tudo, assim, é fazer, é mão na massa, é o que você fala. É fazer, não tem segredo. Só que hoje, o que que essa mentalidade, o que que o fundo do poço me trouxe? Porque assim, o fundo do poço, você não passa mais de lá. Você já tá no máximo. Tá bom. De lá é só subir. Ou você escolhe ficar lá, ou você sobe. Ok. E aí hoje, o que que acontece? Essa consciência me traz arriscar tudo. Então, apareceu um negócio disso, disso, eu vou. Apareceu, eu vou. Ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Não tem dinheiro, talvez, na sua consciência, que você tá pensando hoje no gasto que a gente vai ter pra criar tal coisa. Mas entra receita todo dia. Vamos fazer. Mas qual é o critério que você... Pô, achei animal, tô aqui, né? Modelando, né? Eu fico entendendo o modelo mental dela, cara. Você fala, vamos. Tamo dentro. Eu tenho que convencer as pessoas. Quais são os critérios que você utiliza pra entrar numa coisa? Pra dar esse all in? Então, eu olho lá na frente, eu percebo o movimento de consumo da beleza, movimento de consumo da educação com a consciência que eu tenho. Tá bom. Então, eu respeito os meus limites ali e eu vejo pra onde o mercado tá caminhando. E eu falo, meu, eu tenho que fazer isso. Hoje não vende mais isso. Tá vendendo aquilo. Porque eu me coloco como consumidora. Eu, 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 olha o que eu penso. Eu olho pro meu negócio e eu excluo tudo que eu sei sobre ele. Eu deleto. Como assim? Tipo assim, eu entro na minha, na clínica, por exemplo. Eu me coloco como uma pessoa que nunca entrou lá. Ok. Então, qual a impressão que me causaria entrar na clínica hoje, sendo que eu nunca entrei? O que falta? Ok. O que poderia melhorar? Ok. Curso também. Eu, eu, eu gosto de entender, eu penso como uma aluna que nunca viu aquilo na vida. O que que ela precisa saber? Qual é o passo a passo? Qual é o caminho? Porque eu passei por tudo isso. Mas olhando lá na frente, eu cocrio muitas coisas com a minha audiência. Então, eu, eu gosto de ver os directs. Eu aprendo ali. Porque ali eu tô em contato com o meu consumidor direto. Pro bem e pro mal. Sim. Ela me fala, Nath, fui na sua empresa, não tive uma experiência boa por causa disso. O Valet não olhou no meu rosto, não abriu a porta pra mim, a recepcionista não me ofereceu um caputino. Opa, pessoal, vamos lá, cadê o treinamento semanal de atendimento do Valet, de atendimento da recepcionista, da copeira que tem que oferecer, cadê? Você tem treinamento semanal pra... Semanal de cada... E eu sou chata, eu falo, cadê a agenda de treinamento semanal desse setor? Cadê a agenda de treinamento de técnica mensal? Ele fica louco. Chegou a hora de eu começar a anotar. Já não vai mais. Não, ele fica louco. Gente, treinamento é a chave do sucesso de qualquer empresa. Sim. Porque é fácil alcançar o sucesso uma vez, e pra manter ele? Sucesso é treinável. Sucesso é treinável. Exato. E as pessoas... Então, todas as áreas da sua empresa, você faz treinamento semanal. Sim. E quem treina? É líderes dos setores. Tá bom. Então, a gente elege líderes de cada setor. Então, como que funciona? Toda empresa, no grupo, tem que ter um gestor responsável. Se não tem, é ele. Felipe, por exemplo. Sabe? Sou bom pra você, meu irmão. É. Se não tem cão, caça com o quê? Eu faço a confusão e ele resolve a confusão. Isso aí. Nosso trabalho aqui é criar problema. Resolve aí. Qualquer minha esposa é a mesma coisa. Sim, eu vou falando, eu vou criando. Eu não sei como você vai fazer. Eu não sei como você vai fazer processo disso. Vai acontecer. E eu sou brava. Porque quando eu quero uma coisa, eu falo, gente, não é possível que vocês não estão enxergando isso. Não é possível. Eu já quero começar hoje. Mas aí eu elejo líderes e responsáveis, coordenadores de setores. Então, a recepção tem a líder. O valet tem o líder. As profissionais que atendem, fazem técnicas, tem duas líderes, porque é bem complexo. É atendimento tem a líder. Comercial de cursos tem a líder. Então, por quê? É muito difícil eu falar com a ponta de todas as áreas. Com certeza. Porque eu quero que os meus colaboradores, o que eles são? Eles são porta-voz da gente. Que começou um negócio, que tem a essência, que sabe os detalhes. Mas eu não consigo falar com todo mundo. Hoje a gente tem médio de 300 pessoas. Eu não tinha essa atualização na minha cabeça. E me falaram semana passada que eu estava indo buscar uma mãe, que a gente trouxe uma mãe que não via colaboradora há muitos anos. A gente trouxe ela do Piauí para encontrar a filha lá na empresa, no Dia das Mães. Foi lindo. E eu estava indo buscar essa mãe no hotel com a menina do RH, que também tem uma equipe de RH. antes era eu. Eu era RH, eu era financeira, eu era faxineira, eu atendia, eu cobrava, eu ligava. Tipo, tem uma equipe de RH. Eu falei, meu, olha aí, tem equipe financeira. E aí ela estava do meu lado, ela falou, não, hoje já são 300 colaboradores. Eu, o quê? Como assim? Tipo, e eu falei, gente, então eu não consigo falar com todos. Tem uns que eu não conheço. Sim. Eu acho massa. Tipo assim, sabe? A empresa está crescendo, está prosperando. porque às vezes eu chego lá e converso com uma, como se eu já fosse amiga dela. E ela fica meio, a Nath falou comigo. Que legal, é legal isso, porque a gente não tem essa de tipo, ai, eu sou tal e eu não vou falar com ninguém, não? Eu chego lá, eu abraço a copeira, eu falo com a faxineira, eu falo, sabe, pra mim é tudo igual, eu sou igual a todo mundo. Sim. E aí a gente tem líderes que tem a nossa linguagem, porque a gente consegue fazer reunião de líderes, e eu falo pra eles, isso é muito importante, ter toda semana, porque eles são os nossos comunicadores. E é isso, treinamento. Você tem a veia educacional, assim, profunda, né? Sim. Educação, ensinar, liderança, acompanhamento, se coloca no lugar do cliente. Sim. E aí isso fez você, isso foi um dos fatores que fez você crescer pra caramba. Você tem muitos clientes, você tem clientes que são mulheres famosas, que estão na mídia. E orgânico. Orgânico, né? Sim, porque hoje tem muitas clínicas que pagam uma exclusividade com elas. Ô, Nath, pô, você tem cliente que é, você tem atriz, cantora, celebridade, você tem pessoas que são empresárias, você tem empreendedoras, você tem pessoas que querem ser empreendedoras, você consegue conversar com todas as classes, independente do nível social da pessoa. Sim. O que você acredita que todas as pessoas têm em comum, não importa se é atriz da Globo ou se é uma moça que está passando à frente do seu estabelecimento, o que todo ser humano gosta e que se as pessoas, que os empreendedores, as empreendedoras derem atenção, poxa meu, a taxa de acerto vai aumentar, assim? É o acolhimento. Então, é ouvir, é escuta, né? É escuta. É escuta, sabe porque hoje as pessoas não escutam mais ninguém. a gente que só quer falar da gente, da nossa vida, de não sei o quê, o que a gente fez. Mas e aí? Quando que a gente ouve o outro? E foi muito legal, assim, que eu participei de uma palestra esses dias, até lá do meu sangue amarelo, né? E aí... O grande adibe! É, incrível. E aí eu subi num talk show com algumas pessoas bem legais, algumas mulheres, assim. E aí, não por mal, mas assim, as pessoas ainda têm aquela mentalidade de falar sobre si, das conquistas e tudo. Legal! E eu fui a última a falar e, tipo, tinha dois minutos pra eu falar. Falei, meu, o que eu vou falar em dois minutos? Aí eu falei, meu, é legal, todo mundo aqui conquistou, você fez isso, você fez isso, legal. Mas é que eu não quero falar de mim, eu quero falar sobre o quanto a gente impacta. Aí eu falei umas coisas, assim, que, tipo, as pessoas falaram, eu não acredito. Então, essa coisa de você se colocar por baixo do outro, até. Vem cá, mas me conta, o que aconteceu com você? Por que isso? Então, eu converso com todo mundo, eu ouço todo mundo e eu me coloco no lugar dela antes de falar qualquer coisa. E aí vem as clientes famosas, as empresárias, e elas gostam de ser ouvidas. E eu pergunto, como é que tá na sua casa? Esses dias eu atendi uma grande empresária e ela me falou, ah, essa semana foi pesada pra mim, eu poderia ter parado o assunto ali. Falei, mas foi pesada, eu nunca tinha falado com ela, nunca tinha atendido ela. Então, eu atendo poucas pessoas, mas é um momento de conexão que eu amo. E aí eu falei pra ela, mas o que aconteceu? Tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com a sua família? E ela começou a abrir a vida dela. Então, porque ela sentiu confiança. Então, é isso, é o acolhimento com as pessoas, é a escuta, é você dar um abraço, fazer um carinho, as pessoas não tocam mais nas pessoas. Qual foi o último abraço que você deu? Tem gente que passa dias sem abraçar ninguém. Sim. Então, as pessoas são carentes, eu sou carente. Tem um amigo meu, o Rufino, Geraldo Rufino, querido, querido pra caramba, ele veio aqui também, aí ele falou assim, nós somos seres emocionais, não somos seres racionais, se você pegar um tigre e colocar ele do lado e fizer carinho nele, ele vai ficar ali com você, ele gosta de carinho. Então, foi gostoso ele falar assim, putz, até um animal gosta de um carinho. E ele vai ser disciplinado porque ele quer o carinho de novo e ainda te protege, a gente gosta de carinho. Então, é importante lembrar essa questão óbvia, né, Nath? É. Mas olha só. Porque o óbvio, as pessoas não falam mais porque elas acham que é óbvio. É, o óbvio ele precisa ser lembrado e o óbvio só é óbvio para o olho treinado. É. Isso é uma coisa muito importante. E certo, você falou, na live eu fiquei pensando, porque eu falo isso, tipo, o nosso óbvio não é o óbvio do mundo. Exatamente. Então, tem que ser dito. Então, eu achei legal também compartilhar da mesma coisa, porque às vezes eu falo as pessoas, não, não entende. Só que, ó, do ponto de vista econômico, esse óbvio faz você ganhar mais dinheiro, não faz? Sim, sim. Mas as pessoas ficam cegas, né? Porque só... Agora, você chegou num estágio muito diferente de 2017. Sim. Mas você estava no fundo do poço. Total. Você está ótima, crescendo, próspera. Que tipo de cuidado você procura ter? Que tipo de controle com a tua personalidade você precisa ter? Você acha que... Que tipo de coisa você não pode negligenciar para manter você sempre crescendo, manter sempre você consistente, assim? Eu acho que é a integridade com os meus valores, o respeito, com a minha essência. Então, sempre transparência, não enganar ninguém. Sabe? Não fazer... Eu falo assim, intenção boa. Porque quando você faz alguma coisa que você já tem uma intenção ruim por trás, tipo, não adianta se fazer bem. Aquela intenção não foi pura. Então, eu sou muito conectada com a verdade, que não passar a perna em ninguém, ser verdadeira com todo mundo. Sabe? Isso, para mim, é muito importante. Eu tenho os meus valores e é engraçado isso. Que quando eu entrei nesse fluxo da verdade, do bem, da honestidade, de não mentir nunca, cara, tudo fluiu. Sim. Sabia? Tudo fluiu. Até emocionalmente, com os meus relacionamentos, com as minhas amizades, com os meus colaboradores. Então, demorei para ter essa consciência, porque eu venho de uma criação antiga, machista, onde meu pai falava que homem nenhum prestava, minha mãe. Então, eu vi muita traição, violência. Então, foi difícil para mim mudar o meu mindset. E você é nova, né, Nath? Eu tenho 33. Você tem 33. Então, é uma coisa relativamente recente, né? Foi recente. Mas eu entendi que quando eu comecei a acreditar que eu merecia, que eu poderia ter a vida que eu sempre sonhei, mas que todo mundo falou que não existia, eu comecei a realizar. Porque antes eu não acreditava. Eu falava, todo, ninguém, nenhum homem presta mesmo, toda empresa é assim, porque meu pai faliu. Então, eu tenho um histórico de família todo de crenças que limitam, sabe? E aí, saí dessa, porque eu fui a única da família, cinco filhos, que saiu da bolha. Então, sair disso foi muito doloroso. Eu fiquei sozinha. Ninguém me apoiou, ninguém. Eu não tive apoio financeiro, eu não tive apoio emocional quando eu me separei. Então, eu fiquei muito sozinha. E era eu comigo e com a minha filha. Então, foi sobrevivência, sobrancelha, para mim. A área da beleza foi a minha sobrevivência. Sim. E isso é muito forte, assim, muito forte para mim. Quando você viu, nesse momento, a área da beleza como sobrevivência, como que a área da sobrancelha apareceu na tua frente? Você foi atrás? Apareceu? Foi uma oportunidade? Foi um folder? Foi alguma coisa na internet? Como é que foi isso? Eu trabalhei a vida toda com restaurante. Então, eu trabalhava no caixa, na recepção, recepcionando. Eu trabalhei, então, assim, eu não sabia nada. Eu não sou formada na faculdade, não tinha profissão, porque a minha mentalidade era ser sustentada pelo marido. Porque a minha mãe foi assim. Então, a minha mãe teve cinco filhos, foi sustentada pelo meu pai a vida toda. E eu achei que era isso. Então, quando eu me casei, que eu fui morar em São José do Rio Preto, que eu me casei quando eu tinha 25 anos, eu, lá em São José, eu gerenciava uma clínica de estética. Então, eu vendia pacote, tudo, recepção, fechava a caixa, beleza. Tinha uma profissional que fazia sobrancelha que pediu demissão. E as clientes estavam muito bravas porque precisavam de retoque. Elas pagaram, elas pagam, e elas têm direito a duas sessões. E aí, não tinha quem fizesse a segunda. E eu nunca peguei numa pinça na minha vida. Aí eu falei, iniciativa, né? Falei, gente, vamos lá, tá todo mundo aqui nessa confusão, deixa eu resolver. Certo. Deixa eu fazer esse curso, eu vou fazer, eu vou atender todos os retoques e a gente tira o serviço da clínica de vez. Meu, foi louco. Aí eu fui fazer o curso, me apaixonei. Falei, gente, é isso, é a minha oportunidade de sair, de sair de uma dependência emocional e financeira. Aí eu comecei a atender na clínica. Mas você se apaixonou pelo quê? Porque assim, você tava lá no restaurante, aí veio aquela oportunidade, você se apaixonou pelo quê? Eu faço essas perguntas pra compreender. Sim, pra entrar na mente. Pra entrar. Assim, você se apaixonou pelo fato de ser protagonista, pelo cuidado, pelo traço, por tudo isso, por ser uma ouvinte. Porque enquanto tá fazendo, tá conversando, né, Nath? Sim, eu acho que assim, no começo, eu já tava lá em São José do Rio Preto e trabalhando na clínica de estética, mas fazia, desculpa, fazia três meses da clínica que eu tava trabalhando. Então, eu vi tudo isso que você falou, e eu nem tinha tido noção. Protagonismo, que faz muito sentido. A arte. Tá bom. Eu gosto muito das coisas do abstrato, tipo, loucura, assim. O cuidado, porque eu sou uma pessoa carente, assim, não carente, mas assim, eu gosto de dar carinho, eu gosto de receber carinho. Tá bom. A conversa, então, eu não tava num momento feliz, e aí elas também eram minhas psicólogas, e eu comecei a me desenvolver e ficar boa. E eu falei, gente, essa pode ser minha independência, sobrancelha, vamos lá. E aí eu me separei depois de um ano, e aí eu voltei a morar em São Paulo totalmente endividada, porque eu tinha minhas dívidas de antes do casamento. Tá bom. Porque quando eu casei, meu pai falou, bom, agora você é responsabilidade do seu marido. Olha a mentalidade. E aí o marido também não queria nem saber, falou, eu vou pagar a dívida dela. Não, e aí veio somando, e aí quando eu voltei a morar em São Paulo, eu vim com todas as dívidas de volta. Sim. E totalmente sem apoio nenhum. Por que você veio para São Paulo? Porque eu me separei. Por que São Paulo? Porque não, minha família mora aqui. Ah, tua família mora aqui. Então, eu tinha que morar na casa do meu pai. Ah, então teu pai mora aqui. Mora. Ah, então você tinha saído daqui pra ir... Ah, tá. Aí eu voltei a morar na casa dele, mas era o meu pesadelo. Entendi. Muita mentira, sabe? Não é... Não era um ambiente saudável, eu já estava entendendo isso. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar das seis à meia-noite, indo na casa da cliente fazer sobrancelha, e aí eu cobrava, sei lá, 500 reais numa sobrancelha, né, que era o meu trabalho. E aí eu ia juntando tudo, e depois de três meses aluguei um apartamentinho de 40 metros. Tudo que eu ganhava foi pro meu custo fixo. Eu falei, meu, quanto eu vou gastar fixo? Apartamento, condomínio, escola pra minha filha, porque eu saí de perto deles. Eu falei, meu, vou lá pra São Paulo, vou lá, que eles moram em Santana do Parnaíba, um pouco mais aqui pra frente. É, que bom. E aí eu falei, bom, vou ter o meu apartamentinho, vou pagar a escola dela, e é isso, e ter a minha salinha de 30 metros. É o que eu preciso agora. É o que eu preciso. E aí eu fiz, e aí eu era minha vendedora, eu respondia a rede social, eu marcava procedimento, e era engraçado, porque eu tinha um WhatsApp de atendimento, e as pessoas falavam, oi, eu quero agendar. Aí elas perguntavam, qual o seu nome? Eu não queria falar que era a Natália, porque elas iam falar, nossa, mas só tem ela ali. Eu já queria mostrar que era um negócio. Aí eu falava, é a Camila que tá falando, a assistente dela. Então, foi muito. E por isso que eu falo, hoje ver a empresa também que ela tá, tipo, pra mim é uma conquista muito grande, assim, é, sei lá, é louco. Louco, né? Mas olha só, você já agia com o perfil de uma empresa maior do que você era, então, olha só, você já se comportava maior do que você era. Quem tá falando é a Camila, assistente da Natália. Isso é muito legal. Ô, o Felipão, tá saindo uns bullets de método aqui, tá? É. Tá? Não, eu sempre me coloquei como maior. Ah, mandaram o... Pede pra galera curtir o vídeo, deixa eu ver assim. Gente, curte o vídeo, é, é que tem várias câmeras aqui, então, assim, vamos lá. Eu nunca fiz isso na minha vida, pedi pra um convidado curtir um vídeo, vai, essa é a minha primeira. Ó, curte o vídeo, porque, poxa, a gente tá aqui falando de uma coisa tão legal, né? Então, eu tenho certeza que quem tá assistindo é porque tá tendo insight. Curte o vídeo, que é importante pra gente. Se inscreve, porque ele ainda vai entrevistar muita gente legal e aí vocês vão ter oportunidade de ver um monte de coisa. Ah, caramba. E eu quero saber quando que sai o teu podcast, mas depois você me conta. Isso, depois eu te conto. Eu, eu, eu trabalho... Aqui a gente trabalha com spoilers, aqui você não tem spoilers. Não, eu amo spoilers. Você gosta de spoilers? Eu amo, e às vezes eu sou meio fofoqueira, as pessoas falam, olha a surpresa. Cara, eu sou fofoqueiro pra cacete. E eu já falei. Não sou? Tipo, não, eu falei esses dias, não, deixa eu contar essa, ai, que louca. Eu sou fofoqueiro. Não, olha que louca que eu sou. Não quer que eu conte, não me conta. Não me fala. Não, esses dias eu recebi uma foto, eu recebi uma foto no grupo dos colaboradores de um cara na 25 de março empurrando um carrinho de fruta, sabe aqueles carrinhos de madeira, todo, todo, com guarda-sol da Natália Beauty, rosa. Eu falei, gente, onde esse cara pegou esse guarda-sol? Da onde saiu? Ah. Aí eu falei, aí eu postei no meu Instagram, falei, gente, eu quero achar esse cara pra dar um carrinho novo pra ele, me ajudem. A gente achou ele ontem. Só que aí eu falei, aí eu falei, gente, a gente tá atrás do cara porque eu quero dar um carrinho pra ele, achei muito legal, fiquei com orgulho dele. Porque, meu, cara, é fácil estar em todo lugar, mas eu tava na 25 de março no carrinho do cara, olha, tipo, o marketing. Eu não senti vergonha disso, eu senti orgulho dele, do empresário, que ele é um empreendedor. Com certeza. E aí acharam ele, a nossa equipe foi lá ontem, achou ele lá no meio da 25. Eu falei, não, eu mandei duas pessoas lá, falei, vocês vão achar esse cara. Acharam ele, falaram, olha só você, e ele, tipo, mal falava direito, tadinho. Toda humilde. Ela falou, olha aqui, ela tá falando de você. Aí ele, ah, ela falou que vai me dar um carrinho. Aí o pessoal, poxa, Natália, era surpresa. Você já contou, porque a gente ia fazer surpresa. Ela trazer ele, mostrar. E a internet toda já sabia. Todo mundo. Nossa. Cara, eu sou muito fofoqueiro também. Eu também. Meu, eu me seguro, mas não consigo. Lembrei de uma aí que, putz, eu tava numa live com o Tito, aí o Tito, pô, Joel, vou entrar no Shark Tank, e não conta pra ninguém. Tô no meio da live, 20 mil pessoas. Ô, Tito, pode contar o negócio lá do Shark Tank? Ele, não, mano. Mano do céu. Só que tinha 20 mil pessoas na live. E aí eu fiquei amarelo. não, não é pra contar. Fala, não então, gente. Aí, tipo, ó, se quiser que eu guarde segredo, não me conta. É, eu também. Mas tu conta segredo, tipo assim, até umas coisas que acontecem com você, tipo assim, ó, Nath, não conta pra ninguém que você ainda é um projeto, e esse projeto, pô, ainda a gente tá, aí você bota todo mundo, velho, você não sabe o que tá acontecendo, mano. Você é assim? Eu sou assim. Eu sou assim. Não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo. Cara, tá rolando umas paradas muito loucas assim comigo. Eu sou esse cara, velho. É assim? Ela é assim, Felipão? Não, eu sou assim, cara. E aí não pode falar, por exemplo, ai, por que vai acontecer isso, não sei o que, ele me conta, e eu já tô na internet, gente, vocês não sabem o que tá acontecendo. Cara, então você é mais fofoqueira que eu. Eu vou lá pro story, gente, vocês não sabem o que tá acontecendo. E é isso, isso, isso. Eu já vi tu fazendo isso. Não, ai, que vergonha. Eu já vi tu fazendo. Não, eu vi um dia assim, eu comecei a acompanhar teus stories, aí tava assim, meu, isso aqui também acontece com vocês? Aí tu começou a falar, fala, fala, e vocês não sabem, tem mais. E tá, e você fica lá. Não, quando tem uma coisa que eu acredito muito, que eu sei que vai dar certo, eu meio que falo, porque eu sinto que ali, tipo, todo mundo que assiste, começa a pensar naquilo também. Aí você já cria uma consciência em massa. A probabilidade daquilo acontecer, tipo, quase 100%, por conta da consciência que você já gerou no universo sobre aquilo que ainda nem aconteceu. Cara, você é boa de gente, hein, meu? Você faz quantos cursos? Você faz bastante curso de desenvolvimento humano? Nunca fiz. Eu nunca entrei numa mentoria. Ah, para, Natália. Não, é sério. Eu aprendi muito na dor, na prática e observando o que dava certo ou não. Cara, você é muito boa de gente. Ah, eu gosto, né? Porque eu sou gente também. Ai. Receba! Jura que você é gente? até elas, ah, sério. Ah, tá bom. Se você não me fala, não me fala. Não, mas, pô, desde que a gente conversa, eu vejo você, você tem sensibilidade. Você fala, pô, eu faço isso, gera uma consciência coletiva, tal. Eu lembro que na live você falou assim, ah, eu fui aprender o que era bitch, B ou B to C. Eu nem sei até hoje. Eu não lembro o que é o que. Mas eu falo às vezes, pra dar uma impressionada. Tipo, Roy, eu não sabia. Não me pergunto. É, mas é que você sabe, é que você sabe. Eu sei mais ou menos, mas não sei explicar, com palavras, tipo, que as pessoas estudam. É que você tem conhecimento empírico. É. É, o conhecimento, tem o conhecimento empírico, e tem o conhecimento, que é o tácito também, e tem o conhecimento explícito, que é aquele, olha, deixa eu te explicar o que é Roy. É. Mas o teu conhecimento empírico, é que você já sabe, gente, pelo amor de Deus, cara, e desse jeito, as pessoas não vêm aqui, pronto, você é Roy. É. É uma forma, não vai ter Roy. Tipo, benchmark. É, benchmarking. Sabe o que é? Não. Sabe sim. Eu sempre falo que não, porque eu gosto de ouvir a perspectiva da pessoa. Eu sempre acho que eu não sei nada. Eu reparei isso, que você tem uma, você tem sempre, o teu copo tá sempre vazio pra aprendizado. Sempre. Ah, me conta, pô, que legal, pô, me explica, ai, que bacana. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu não sei nada. É, isso é muito bom. Quando eu acho que eu não sei, eu tenho oportunidade de saber, e aí, por várias pessoas, e aí, na minha cabeça, eu vou pegando referências, e aí eu vou vendo que faz sentido, que não faz. Qual foi a coisa mais legal que você aprendeu esse ano de negócio? E com quem? Esse ano, conexões. Tá. Que uma empresa, ela cresce, tem um teto pra ela crescer sozinha. A partir dali, você tem que se libertar do ego, de querer ser a empresa. Ai, tipo, eu sou Natália Beira. Não sou, não sou, eu sou Natália Martins hoje. Natália Beauty é uma empresa X. A maior, eu aprendi a separar o pessoal do profissional. Pessoa física, pessoa jurídica. Entende? Eu adoro isso, porque eu também não sou o Joel Jota, eu sou o Joel Moraes. É isso. E são duas coisas diferentes. isso é legal. Então, esse foi o maior aprendizado esse ano, onde eu tive consciência de separar as coisas. E foi no novo modelo de gestão, que o Felipe entrou, ele falou, meu, para, isso não é com você. Não leva pro pessoal. Tipo, a empresa, a gente vai ajustar. Ele fala, você tem pensamento apocalíptico. Tipo, eu já acho que vai acabar tudo. Isso aqui tá errado? Não, gente. Mas ele falou, cara, isso é normal. Vai acontecer. Esteja acostumado com essas coisas. Então, ele é a razão. Legal. E eu já, meu Deus, acabou. Ah, você mandou uns apocalipses assim? Eu sou. Às vezes, não que eu seja, porque eu sei que tudo vai dar certo, mas, às vezes, eu tenho uma forma errada de engajar a galera. E eu aprendi que não pode, é o método. Eu tô certa, às vezes, tipo, o que eu tô falando ali, não que eu estou certa, mas o que eu tô falando, tem razão, mas o método que eu falo era errado. Entendi. Era um método mais destrutivo. Tipo, pô, gente, vocês não fizeram isso, isso, isso? Ou não, tem que falar, gente, se a gente fizer assim, assim, assado, sabe aquela coisa do óbvio? Sim, é a forma. É. Porque comunicação, a comunicação, o objetivo da comunicação é fazer a pessoa agir. É, isso. E aí, se a gente se comunica de maneira não assertiva, a pessoa age de uma maneira não assertiva. E ela nem age. Às vezes, nem age. Porque eu não dou, a gente, às vezes, tem que falar o caminho que ela pode fazer. E para a gente é uma coisa tão óbvia, tipo, meu, é óbvio que se fizer isso vai dar certo. É. Mas ela, às vezes, não conseguiu ver ainda aquilo. Exato. E a gente tem que falar, olha, faz isso. Então, assim, nos últimos tempos, conexão, muito legal o que você falou, né? Pô, tem um teto, e aí, para a gente romper esse teto, tem que abrir conexões. E qual foi, por exemplo, a pessoa que mais te impactou nos últimos 12 meses? Que mais te ensinou? Que quem é? O que ela te ensinou? O que ela te mostrou? Pode ser que você conheça ou não, tá? Pode ser que ela exista ainda no plano material, ou ela já faleceu. Mas quem foi essa pessoa? Que mais me inspirou? É. Acho que o Felipe. Felipe é o marido, tá, gente? É, porque ele veio com uma outra visão que eu não tinha. Qual é? A visão da razão. Entende? Do negócio ali, concreto, de pegar. Eu sou muito ilusão, ah, sonho e tudo, e consciência. Eu sou totalmente emocional. Totalmente. Então, e ele traz fatos para mim. Então, ele me ensinou algumas coisas sobre, ó, nem tudo é, nem todo mundo é bom. Porque, cara... É duro ouvir isso, né? É duro, porque eu acho, isso me faz mal, porque eu quero acreditar que o mundo, todo mundo... E no fim, a gente acredita ainda, mesmo tomando algumas rasteiras, e a gente... E aí ele falou, se acostume com isso. Sim. Cara, quando a gente atinge um patamar de marca, as pessoas vão ser o alvo. Sim. Então, assim, ele trouxe um pouco da razão para eu não sofrer tanto. E eu acho que, às vezes, Deus me testa, falando... falando... dando essas rasteiras, para ver se eu ainda sou capaz de continuar acreditando no ser humano, que é uma capacidade também, né? Porque não acreditar é fácil. Mas acreditar... É. Mas acreditar, tipo, você tem que ir além. Você tem que falar, não, vamos lá, de novo. E eu tenho uma capacidade muito grande de esquecer as coisas. Você tem também? Tipo, eu deleto. Eu tenho memória seletiva. É, eu também. Eu só... Minha memória é cavalar. Eu também. Para aquilo que eu quero. E aí tem coisa que eu não lembro. Cara, minha esposa fala assim para mim, cara, não dá para acreditar, Joel. É, você é tão inteligente para umas coisas, e tão tapado para outras coisas. Exatamente. Mas é um nível de tapado para a coisa mais boba, assim, é tonto. Eu também. Tipo, coisa boba. Eu seleciono aquilo ali, eu vou fundo, vou profundo. Geralmente, é. Mas eu acho que a gente é um pouco assim, porque a gente tem um Felipão na mão, a gente tem uma Larissa. Não tem um pouco disso? A gente fica um pouco mais corajoso. É, corajoso. Fica meio assim, ah não, tudo bem, eles tocam isso para mim e tal. Eu tenho muito isso. É o que eu falo, é o que a gente sempre fala, cara, juntos nós somos invencíveis. Então assim, o núcleo tem que ser muito duro. Se tem estabilidade do núcleo, tem estabilidade em tudo. Sim. Então eu aprendi muito isso. Antes eu, olha que louco. Porque assim, eu tive uma coisa na minha carreira de ser a mulher super poderosa. Não, porque eu cresci sozinha, eu fiz sozinha, fiz isso. Cara, eu sou foda, eu sou mulher. Tá. Então eu, por exemplo, eu tinha uma mentalidade que na empresa todo mundo ia ser mulher. Manobrista ia ser mulher, tinha essa coisa louca. Tá. Então eu tive um aprendizado, porque eu me achava menos se ele viesse para o negócio. Olha que louca. Eu achava que eu perderia o mérito. Porque eu sempre tive essa coisa de... Entendi. De ter conquistado, de ter saído de um relacionamento todo. Então, isso foi muito bom para mim. Aceitar que eu não perdi o mérito e não tem essa de mérito. E de trazer ele para a minha vida 100%. Inclusive dar o mérito. Você trouxe uma pessoa competente. Exato. Ah, putz, é seu marido. Uai, mas em primeiro lugar a competência dessa pessoa, né? Exato. Muito. E assim, a contribuição e toda a consciência que trouxe para o grupo todo. A capacidade de começar algo, um processo, seguir e tal. Porque às vezes a gente já tem uma ideia, a gente já vê ela realizada. Não sei se você é assim. Sim. E aí às vezes a gente tem uma certa dificuldade de processualizar aquilo. Nem sei se existe essa palavra. Existe. E ele não. Não, então ele é mais assim, pá, pá, pá. Porque eu já sou ansiosa. Então essa coisa de achar que eu não ia ter mérito porque veio um homem para o negócio, tipo, é uma coisa que eu lutei muito e eu consegui superar. Sim. E eu acho que muita mulher tem isso. Então eu quero falar sobre isso. O teu público é feminino? É, 80%. Mas tem muito homem. Muito, muito, muito. Também tem muito homem. Eu recebo muita mensagem de homem marido. Aham. Sabe? Marido da mulher que entrou para a área da beleza, que vai trabalhar com a esposa e não sabe se é legal. Tipo, e hoje tem um movimento dos casais se unirem muito grande, né? Que ótimo. Aí você pega a mulherada, 80% do teu público feminino, aí você bota eles ali, as mulheres, para aprender uma nova profissão, para se sentirem mais bonitas e mais aptas. E o que que você... Você começa a fazer um procedimento. Você fala, sobrancelha. E você está lá, né? Oi, tudo bem? Aquele negócio que você quer com uma sobrancelha. e daqui a pouco você está conversando, você encontra... Virou amiga. Você vira amiga, você vai no âmago da pessoa, você vai na essência da pessoa. E o que mais você percebe das mulheres? O que que você tem sentido das mulheres? Você tem sentido que elas estão... Como? Estão mais... Corajosas? Mais valentes? Mais empoderadas? Elas estão mais... Me dá um pouco do overview da tua conversa, o que que você encontra, assim? Eu encontro muita mulher querendo ser protagonista. Sabe? Um pouco da tua história em outras mulheres. E você sabe que... Por exemplo, hoje eu cobro seis mil reais pra fazer uma sobrancelha. Tá. Cara, uma sobrancelha. Você cobra seis mil reais pra cobrar essa pessoa. É. Ela paga, tem fila de espera, mas ela quer a minha história. Ela quer levar um pouco da minha força. E eu falo assim, todas as classes sociais. Que é muito louco. Sim. Então, você fala, gente, uma pessoa super estruturada emocionalmente que você acha na rede social. Não, ela vem, ela me pergunta, ela me pede conselho. É tipo uma mentoria num procedimento. Ainda deixa ela bonita. Quanto tempo dura uma sobrancelha com você? Eu demoro pra fazer, tipo, meia hora se eu não conversar, se uma hora conversando. E de dez vezes você conversa quantas? Todas. Não, eu adoro, assim. Eu me sinto bem, eu abraço, eu falo que ela tá maravilhosa. E ela tá, porque, assim, todo mundo é maravilhoso. E o que torna as pessoas maravilhosas é justamente a diferença que elas têm das outras. Sim. Então, quando eu falo isso pras pessoas, que é uma coisa óbvia, ela fala, é verdade. Eu falo, tá vendo essa sua diferença de rosto? Aqui, tá vendo que a sua pálpebra é mais caidinha, que você tem um vinco maior aqui, você deve dormir desse lado. Então, automaticamente, a sua sobrancelha é mais baixa que essa, isso te torna bonito. Olha como o conjunto do seu rosto é bonito. Pronto. E não é mentira. Sim. Muito louco. E aí você percebe que elas querem ser protagonistas. Sim. E o que impede? É a dependência emocional e financeira. Maior que todos os casos. A dependência financeira, você propõe uma solução, você tem, né? E nem só isso. Eu falo, poxa, mas será que você é realmente dependente? Às vezes isso tá nela. Você começa a questionar a crença dela. Isso. Da onde vem? Por que que ela se acha dependente? E geralmente vem de onde? Às vezes vem de insegurança dela. Dela mesma? Dela mesma. Porque ela, o que que eu recebo muito? Muita mãe, que é 100% do tempo mãe, que deve julgar outras mães por trabalharem, mas elas são inseguras por acharem que elas não são mais, que elas não, por exemplo, uma fulana X, eu vou chutar o nome, Larissa é mãe. Ela não se sente mais Larissa porque ela é mãe 100%. Então a essência dela se perde. Aí confusão, aí insegurança, e aí... Tudo. E eu tento trazer pra ela uma realidade diferente. Sim. Então assim, deixa eu compreender. Putz, é muito bacana, cara. Eu trabalho demais, meu. A mulher, ela vai lá num procedimento estético, que vamos dizer assim, de bater pronto, é uma coisa daqui pra fora, mas é a ponta do iceberg. É a ponta. E posso te falar? Eu já atendi mulheres lindíssimas pelo padrão e... Que se sentiam feias. É. E que aí elas se tornavam feias. Hum... E mulheres que não eram do padrão, totalmente felizes, seguras, e elas eram as mais lindas. E aí que veio a frase de um... Porque às vezes eu fico refletindo, e aí veio a frase, tipo, que beleza é estado de espírito. Beleza é estado de espírito. E... E é a essência. Então a beleza é atravessar a aparência Ok. E se enxergar na essência. Isso é seu? É. Tá anotado? Não, não tá. Vamos repetir. Anotei aquele ponto. Então a beleza, ela é atravessar a aparência e se enxergar na essência. Entende? Tipo, ela não é o que você... A sua casca. Ela é a sua essência que você transcende de dentro pra fora. Isso vai pro primeiro capítulo do... Não pode falar. Da menina do pijama rosa. Ela pode falar? Ah, pode, né? Não? Pode ou não pode? Não, mas aí ninguém vai saber o que quer. Vai na razão. Vai. Manda um WhatsApp pra razão ali. Eu e você junto não dá, Nath. Não, não dá. Não, 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 não. Alguém tem que segurar isso aí. Não, não é. Não pode mais. Não, não dá, não dá. Mas vocês gostam do nome a menina do pijama rosa. Não pode falar mais. Bota aqui. Vocês curtem? Vocês curtem o nome? Que coisa. É, vinheta. Não, mas conta. Porque vai que, né? Eu gosto de saber a opinião das pessoas. Porque vem outro e fala, não, eu acho que seria mais legal pra você. Porque às vezes as pessoas sabem mais de você do que elas estão vendo. E não mais de você. Mas elas têm uma perspectiva de você que você nunca tinha visto. Ah, Nath, eu acho legal esse nome. Não sei o que é, mas enfim. Porque o pijama teve história na minha vida, né? Conta. Gente, a história do pijama é muito louca. Em 2017, eu tava nessa coisa de sair do padrão, né? E eu já tava trabalhando com sobrancelha, já tava dando curso. E aí eu passei muito frio um dia que eu fui... Eu amo pedalar de manhã. Então eu ia no Ibirapuera, sete horas da manhã, pedalar. E era julho. E eu passei muito frio um dia que eu fui pedalar de manhã. Foi traumatizante. E eu lembro que eu dormi com pijama de plush. Sabe aquele... Parece cobertor? Rosinha. Rosa. E aí no outro dia eu fui atender... Quentinho. É, quentinho. Por que eu fui passar por esse trauma do frio? Acabou com o meu dia. Não que acabou, mas tipo, foi um trauma. Sim. E aí eu atendendo uma cliente de tarde. No outro dia eu tinha um curso, 15 alunas. Olha isso. Eu ali atendendo, eu falei... E eu conversando com a minha cliente sobre o frio. Aí eu falei, meu, a gente podia trabalhar de pijama, né? Porque você imagina ser, sei lá, vim quentinha, calça jeans é fria. Aí ela falou, ai, não acho. Sabe aquela pessoa padronizada? Aí eu falei, por que não? Porque eu sou muito disso. Tipo, por que não? Aí eu levantei, pedi licença pra ela. Eu tinha uma assistente já. Já, olha só. Aí eu cheguei na minha assistente na outra salinha, que era bem... Tipo, era isso aqui. Aí eu tinha divisão. Aí eu fui lá e falei, ó, amanhã eu vou dar um curso. Eu preciso que você encontre um pijama de plush rosa que eu vou dar curso de pijama amanhã. Caraca. Aí ela conseguiu. Era na CEA, na época. E aí eu falei, tá, conseguiu. Agora eu quero 15, porque eu vou dar pijama pra todas as alunas. Todas as alunas vão fazer curso de pijama. Pra fazer elas também enxergarem fora da caixa. Sim. Aí a gente conseguiu os pijamas pro mesmo dia. A gente foi garimpando em todas as lojas e achou, tipo, pegou tudo. E aí eu falei, tá, agora eu quero bordar o nome. Mas não vai ter, não, não sei o quê. Porque todo mundo é assim, né? É, não dá pra fazer agora. Não dá pra fazer porque tá sem tempo. Eu falei, tem sim. Google. Vamos lá. Aí eu achei uma empresa que fazia familiar. Mandei a Logra levar, sei lá. Ela levou. E no outro dia chegou 8 horas da manhã. Tudo bordado. Aí eu cheguei no curso de pijama. Abri a porta de pijama. Todo mundo, tipo... O que é isso? Aí eu expliquei o pijama. Falei, gente, olha. Eu quero que vocês pensem fora da caixa. Aí eu falei de sucesso. Tipo, eu fiz uma mini palestra. Eu tenho esse vídeo. Aí eu falei, sucesso e fracasso. Não sou eu de vocês. Não sou eu que conquisto. Então, eu trouxe muita consciência. Porque as pessoas vinham fazer curso comigo. E elas achavam que iam ter o crescimento que eu tive muito rápido. Ou que elas sairiam de lá sendo Natália. Isso era a maior dificuldade. Sim. E é um processo. O trabalho de fios do que eu faço é artístico. É desenvolvimento da mão. E aí eu trouxe essa consciência pra elas. E eu trouxe a consciência que nada é impossível. E contei a história de como tinha nascido o pijama. Cara, foi um boom na marca. Nem era uma marca, né? Tipo, era eu. Todo mundo queria fazer curso comigo. Não pela técnica. Pela virada de chave. Olha, eu percebi duas coisas. Então, você gosta de criticar o padrão. Sim. Porque não. Exato. E você tem uma velocidade de implementação violenta. 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 Fala, você lembra de mais algum episódio que você falou. Por que não? E aí, pum, você transformou em uma outra coisa legal? Sim. A casa, hoje. A matriz que você tem que ir lá. Tá. Eu não tinha dinheiro pra alugar, né? E aí eu fui visitar. Eu pagava dois mil reais. A minha salinha era tipo vinte, sei lá. Eu não tinha esse tipo. Dez vezes mais. Aí eu fui visitar a casa. Porque eu falei, por que não, né? Fui visitar a casa. Nossa, de vez. E aí eu me apaixonei. A casa não tinha nada. A casa era feia. Eu tenho foto do antes e depois dela. Aí eu falei, por que não, né? Eu tinha juntado lá os noventa mil da minha dívida. Tá. Que era pra eu pagar a dívida. Aí eu falei, ah, aí o cara olhou pra mim e falou, mano, uma menina com busca e apreensão. Com uma mochila nas costas, um pijama rosa no meu escritório aqui, querendo alugar a minha casa. Jamais. Olha que louco. Olha como tudo é maravilhoso quando a gente quer, o universo conspira. Ele não queria alugar pra mim. E aí num jantar na casa dele, ele me contou depois, com a filha dele, com as duas filhas dele, uma chamava Natália também. Ele falou, meu, tem uma menina que quer alugar a casa. Sabe assunto de família? Há uma menina que, de pijama, trabalha com sobrancelha. Aí a Natália falou, pai, ela tem uma história não sei o que, ela tá crescendo, eu sigo ela, nananã. Aí ele falou, não. Aí depois ele falou pra mim, não, vou alugar, mas tem que pagar alguns meses antecipado. Sim. Aí eu dei todo o dinheiro da dívida. E aí eu comecei do zero de novo, né? E aí eu falei, bom, eu tenho quatro meses aqui de carência, o que eu vou fazer? Aí, cara, muito louco, uma mulher de Dubai, que foi minha cliente no Brasil, me levou pra Dubai pra atender as amigas dela. Olha isso. Porque lá é muito louco, né, esse negócio. Sim. Aí ela me levou, fiquei duas semanas lá, ela me pagou 200 mil reais. 100 mil dirams por semana. Caraca. Voltei e paguei toda a reforma, zero de novo. Tipo, por que não? All in, all in, all in. Sabe qual é a minha mentalidade? Eu penso, bom, se eu for, eu tenho chance de ter um negócio gigantesco. E se eu não for, o que vai acontecer? Nada, eu volto pra onde eu tô agora. Então, já sei. Isso aqui eu já sei. É. Então, a única coisa que eu não sei é... Exato, por isso que eu tenho senso de urgência de fazer. Dinheiro na mesa. Se eu tenho ideia e não faço, é dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa dá um nervoso, né? Você teve alguma ideia hoje? Cara, várias falando com você. Já? Já. Pode contar uma? Posso. Por exemplo, eu tenho um curso pra iniciante na área beleza. Que chama Start Building. Tá. Só, cara, conversando com você no almoço, eu fiquei pensando... Cara, é tão confuso, porque ele é um curso muito completo. Tipo, eu ensino oito técnicas nele. De uma vez. Eu falei, cara, esse é o erro. Esse é o erro. Isso dá muito. Eu dou muito. Eu tenho que separar duas técnicas por curso. Por? Tá ótimo. Pronto. É isso. E aprofunda, né? E aprofunda naquilo. Já é muito profundo. Tem módulo de marketing, gestão, empreendedorismo, vendas, técnica. É muito bom o curso. Mas eu fico pensando, cara, é tão confuso. Ninguém sabe por onde começar. E aí você vai chegar e já vai aplicar. Já anotei. Então já era. Meu bloco de notas tem mais de mil notas. Então já anotei. Aí já, pum, já aplica. Já vou fazer. Já vou resolver isso daí. Cara, que legal, meu. Então você critica o padrão. Você entra em ação rápido. Aí você foi lá. Alugou a casa. Pum. Depois foi pra Dubai. Pum. Zerou. Zero a zero. E aí tinha dívida ainda. Tinha. A dívida eu fui resolver, tipo, 2019. Mas aí foi crescendo. Eu fui criando setores. Reformei. E aí aquela coisa. Cara, e é muito louco porque eu vivi um sonho que eu conquistei, né? Então eu vivi aquele sonho da conquista. E muita gente queria participar dele trabalhando comigo. Sim. Então isso foi muito legal. Aí foi crescendo. Foi fomentando, né? E hoje o teu negócio tá de que tamanho? Eu nem sei. Assim, pra falar bem sincero. Tá muito grande. Mas assim, ó. Então vamos tentar fazer um exercício do tipo... Quantas vezes você acha que cresceu desde a casa? Acho que umas 50 vezes. É sério. 50 vezes. Sério. 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 E o que você atribui? Acho que mais, assim... Eu atribuo a dedicação, claro. O poder da ação. Tá bom. Que as pessoas... Ao não planejamento. Explica essa. Porque você falou na live e ela é muito boa. Eu não tive tempo de planejar nada, concorda? Então muita gente se esconde atrás do planejamento. Ah, não, mas eu tenho que planejar isso. Ah, não, mas eu vou fazer isso. Ah, mas falta isso. E na verdade é porque ela não quer ir fazer. Entende? Tipo, sai do planejamento e age. Porque o planejamento vai surgindo conforme... Porque assim... Conforme você for fazendo. Você pode planejar... E tem gente que é assim. A pessoa vai planejar exatamente o que ela vai fazer de determinada coisa. Eu nunca ouvi a história de que algo saiu 100% como planejado. Nunca. Nunca. Nunca sai 100%. Porque você tem circunstâncias, né? Outras pessoas. Então por que você vai planejar 100% antes de agir? Certo. Sendo que vai mudar no percurso. Certo. É melhor você ir se adaptando e recalculando rota. Certo. Entende? Na live que a gente fez no Instagram você fala assim. Eu penso, ajo e planejo depois. O problema das pessoas é que elas pensam, planejam... Não agem. Não agem porque o planejamento elas enxergam falhas. Então elas começam a pensar de novo. Então isso aqui já é uma metodologia tua, tá? Que eu queria que você anotasse. É como se fizesse assim. Você faz um fluxo assim, ó. Anota aí. Ó, você vai fazer um fluxo assim, ó. Então vamos lá. A maioria das pessoas pensam, planejam e agem. Tá. Mas o fluxo é pensar, fazer e agem. Desculpa. Pensar, fazer e depois planejar enquanto faz. E o ciclo de melhoria tá aqui. Só isso aqui já deu. Tá vendo como você tem método? Então. É isso aí, ó. Eu já noto é isso aí. Preciso de mais um almoço, um jantar. Vamos. Vamos. Não, porque eu tive uma aula com ele hoje, né? Não, que nada. Que nada, não. E é tão natural, é tão genuíno, que ele te entrega tudo. Tipo, cara, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo e ele te dá uma aula. Genuína. Você vê que é dele. Tipo, todo esse sucesso não é à toa, entende? Eu olho assim e eu falo, caramba, que legal. Faz assim, faz assado, faz assim. É. Imagina se você avisesse assim, 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 assim. Aí você fala, uau, né? Não, eu saí do almoço falando, eu quero sua mentoria agora. Cadê o contrato? A gente vai fazer uma coisa maior. Eu falei, eu quero o contrato agora. Cadê? Porque como uma dominante influente, decide assim, ó. Sim. A Nathalia Biro decide, ela demora pra decidir. São 14 centésimos de segundo. Ela tá tentando diminuir o tempo. É, geralmente, não é isso. É isso. Cara, eu tava explicando lá. Não, posso te falar, posso te falar outra. Não, porque aí eu começo a falar, né? Vai, vai, vai. A Nathalia fala muito. Cara, deixa eu te contar uma história, outra. Conta. Eu pedi ele em casamento. Não, e é sério. Assim, a gente se reencontrou. Você pediu, casa comigo? Não, a gente, não. Ou você intimou, você vai casar comigo? Exato. A gente se reencontrou e ele falou, ah, você é muito instável. Porque eu tinha aquela coisa de, tipo, ah, não sou, vou ter um homem, né? Tipo, não quero. E aí ele falou, bom, tô indo pra Campos do Jordão. Se você quiser me encontrar, você sabe onde eu tô. Beleza. No outro dia, peguei o carro, fui sozinha. Cheguei lá com a minha malinha, na bolsa. Subi, ele me levou lá no quarto. Falei, olhei pra ele, fechei a porta. Olhei pra ele e falei, bom, eu quero te falar uma coisa. Você vai casar comigo e a gente tem dois jeitos. O fácil e o difícil. Qual que seria o difícil? O difícil seria, não ia ter, né? Eu sabia que ele ia. Entendi. E aí, qual foi? Não, mas o difícil existiria, mas eu ia conseguir. Tipo assim, o difícil eu vou ficar martelando tanto que água mole, pedra dura, tanto baixa até que... Você vai ceder, velho. Ele fala, mas essa menina me ama mesmo. Porque ela tá insistindo, então... Sabe como é que eu casei com a minha esposa? Como? Na verdade, a gente ficou, aí a gente foi pra uma baladinha, eu olhei pra ela e falei assim, se liga, dela o quê? Nossa vida vai ser assim, 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 assim. Eu cantei a bola inteira. Nossa, até arrepia. Depois, se ela aparecer, eu falei tudo que ia ser nossa vida. A gente vai ser assim, a gente vai ser assado, vai ter filho, vai estar assim, vai viajar o mundo exatamente como tá hoje, assim. Louco, né? Muito louco. Vou dar pra fora a minha intuição, aquilo que eu... É. Eu também decido rápido, viu, Nath? Quando eu comprei, a gente comprou nossa primeira casa, eu tava te contando o almoço, né? Eu entrei na casa... Dois segundos. Dois segundos. Eu olhei, eu parei, cruzei o braço e fiquei quieto. A Larissa foi com o corretor e andava, andava na casa e depois eu falei, Larissa, só me convença a não comprar. Eu não comprei. Eu vou usar essa tática agora. O escritório, nosso primeiro escritório também lá em Santos, eu acho que... Não, sem exagero, eu não vou exagerar, eu não vou exagerar. Tá. Eu não vou exagerar. Foram cinco segundos. É. Eu não tô exagerando. Eu pisei, olhei, fiz assim e falei, é aqui. Enfim, a Larissa, ah, não sei o quê, porque ela é engenheira e ficava olhando assim. Falei, cara, é aqui, porque o que você tá vendo, eu tô vendo outra coisa, eu tô vendo a sala com as pessoas. Você já viu o futuro. Meu, foi assim... É uma capacidade de visão, que eu acho que é uma capacidade mesmo, sabia? É. De enxergar lá na frente. Gente, a gente não se apega tanto à razão momentânea das coisas. A gente já vê lá na frente as possibilidades que podem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eles são bons em encontrar pontos cegos na gente, né? Sim. É, elas também. E é bom pra equilibrar, não é? Com certeza. Com certeza. É bom pra trazer um pouco a gente, né, pra realidade, assim, real da vida. Porque a gente, às vezes, vive num mundo paralelo onde tudo é bom. Nath, quando você encontra as pessoas na rua, tuas clientes, tuas fãs, o que é música pros teus ouvidos? Que você fala, nossa, adoro isso. Nath, você me motiva. Nossa, sua história me inspira. Nossa, eu saí disso. Nossa, eu fiz isso. Isso é música, sabe? Você costuma ouvir assim, tipo, você mudou a minha vida? Ah, muito. Como é que você reage com isso? Eu fico sem graça, porque eu não acho que eu mudei. Eu falo, não fui eu que mudei, foi você. Sim. Eu só te ajudei. Na verdade, eu só te empurrei do penhasco e você descobriu que tinha asas pra voar. Às vezes, o que a gente precisa é isso, né? É, eu empurro todo mundo. Eu empurro todo mundo. É. Todo mundo. Às vezes, eu já identifico a capacidade de uma pessoa antes dela achar que ela tinha. E aí, eu empurro ela de propósito. Agora, eu vou fazer um exercício. Tá. Sei lá, cargas d'água, que aconteceu. Você acordou e a empresa não tem mais cliente, você não tem mais o Instagram com quase 10 milhões de pessoas, você não tem mais dinheiro, você não tem mais funcionário, você só tem a sua cabeça, o seu marido, suas filhas e a sua experiência. Como que você recomeça? Eu acho que eu ia, eu recomeçaria ensinando outras pessoas a fazer o que eu fiz até onde deu certo. Quanto tempo você acha que você voltaria no que você tá hoje? Ah, muito rápido. Tipo, quatro, cinco meses. Meses? Meses. Que eu sou muito determinada. Muito. Eu ia trabalhar incansavelmente. Incansavelmente. E aí, eu ia recomeçar, eu ia atrás das pessoas, ia fazer conexões, ia falar tal, tal. Sabe? Humildade. Falar, cara, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Poucas pessoas usam esse pedido, né? Gente, tá permitido, a gente pode pedir ajuda. As pessoas têm medo de expor vulnerabilidade por acharem que elas vão ser menos por isso. E, na verdade, não. Às vezes, a gente é até mais pela coragem de expor vulnerabilidade. Entende? E, Nath, qual que é o ônus e o bônus da riqueza, do sucesso, do tamanho? O que você ganhou e o que você perdeu? Eu ganhei... Eu realizo muitos sonhos, né? Então, hoje, o bônus é tudo isso que a gente proporciona, que a gente vive. Essa abundância de amor, de prosperidade. Isso é maravilhoso. O poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas. O maior bônus, na verdade, sabe qual foi? Porque, assim, a gente vive pra realizar os nossos sonhos. A princípio, o que nos motiva é o nosso sonho, concorda? Legal, sim. É o que faz a gente começar, de alguma forma. Mas aí eu comecei a entender que hoje, tipo, as pessoas conquistarem sonhos através de mim, os colaboradores, é o que me move. Porque, cara, eles passam... Pessoal aqui. Passam 80% do tempo da vida aqui com você, concorda? Exato. Tem que realizar os sonhos deles aqui. Não seria muito injusto eles trabalharem só pelo seu sonho e não realizar os deles? Não é injusto? É injusto. Então, hoje, eu gosto quando o colaborador me manda, nossa, Nath, tipo, no Natal, uma colaboradora me falou, Natal passado, Nath, muito obrigada, eu consegui comprar roupa pros meus quatro filhos nesse Natal, nananã, e fazer uma ceia, não sei o que, entende? Entendo. Esse é o bônus. Tá. O ônus é você perde, você fica um pouco, você perde um pouco a sua liberdade de expressão. Então, hoje, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado pra expressar algumas opiniões sobre determinados assuntos. Política. Sim. Religião. E aí você perde um pouco dessa liberdade e também o julgamento. As pessoas acham que eu sou um super-herói. Que eu não tenho dor, que eu não tenho fragilidade, que eu não choro, que eu não tenho frustração. E aí elas depositam uma expectativa em cima de você que, quando você não cumpre, elas te metralham. Você não pode errar. Tipo, eu não tenho direito de errar. E isso é um bônus. Porque a gente é humano, né? Sim. E hoje você já aprendeu isso ou você ainda tá desenvolvendo, tá aprendendo? Eu já tive momentos muito piores de não entender. Hoje eu aprendi. Tive, porque consciência é um estado irreversível, né? Quando a gente tem consciência de algo, não volta mais. Essa frase já tá escrita? Não. Consciência é um estado irreversível. Porque a consciência, você já não consegue mais voltar, concorda? A partir do momento que você teve consciência de qualquer coisa na vida, ela não volta atrás. Sim. E hoje eu trabalho pra entender que, quando a pessoa me fala algo, isso é dela. É o ponto de vista dela. Não é sobre mim, é sobre ela. Sim. Porque crítica, eu vi isso em algum lugar, essa daqui agora. Crítica é uma confissão disfarçada. Entende? É dela. Ela só reconhece no outro o que tem nela. Eu só reconheço... Eu só reconheço, não ansiedade, mas... Eu só reconheço coisas em você porque tem em mim. Sim. Entende? A gente reconhece no outro o que já tem na gente, senão a gente não reconheceria. Sim. Então, quando alguém critica alguém, é porque ela tá falando dela. Sim. Então, saber quem a gente é é muito importante. Crítica não nos define. E tem muita gente que desiste. Por conta da crítica. Por conta de crítica. Cara, muito bom. Muito bom. Isso é tudo frase, né? Pro menina do pijama rosa. Sim. O Filipone fica assim, ó. Para, meu. Para, cara. Corta os cabos aí. E tuas filhas? As minhas... Elas são totalmente independentes, né? Assim. Moram comigo, estão lá. Mas eu criei uma independência emocional e presencial. Tô lá. Todos os dias. Mãe. Sei das coisas. Mas eu não... Mas eu criei algo que elas sejam independentes real mesmo. Dá um exemplo. A minha filha, por exemplo, mais velha. Contou um caso. Ah, chegou em casa. Mamãe. Porque eu sou amiga delas. Dela, né? Que uma tem seis meses. Mamãe. Aconteceu isso, isso, isso na escola. Mas, ó. Não precisa falar com a professora que eu já resolvi. Maravilhoso, filho. Como você resolveu? Ah, sim. Assim. Sabe? Eu falei, ah, legal. Mas você poderia ter falado assim. Você já pensou dessa forma? E se fosse assim, você gostaria de ser o seu amiguinho ouvindo o que você falou? Então eu trago um estado de consciência pra ela também. Certo. Ah, mamãe, fulano de tal falou palavrão pra mim. Ela fala a palavra. Eu falei, então, você gosta de ouvir? Então você também não pode falar. Eu nunca falo você não pode. Você não deve. Eu tento trazer a razoabilidade pra ela. Eu trago os pontos, faço ela se colocar no lugar da pessoa e como ela gostaria de ouvir. Certo. E ela entende, meu. Entende, molequeada, entende. Pô. Então essa independência é muito legal. Porque senão ela sempre vai depender das minhas decisões. E não é isso que a gente quer. Ela tem que ter maturidade. Claro que ela é uma criança, ela brinca com boneca, tudo. Mas ela já tem que ter uma maturidade pra entender a causa das atitudes e falas dela com o mundo. Com os amiguinhos. Certo. Com o professor. Nem todo mundo entende isso. E ela se envolve com você no teu projeto? Ela sabe o que você faz? Ela sabe. Como é que é a relação dela com a mãe tão famosa, tão conhecida? Ela vai passando por fases de consciência. No começo ela falou, minha mãe é famosa. Era isso. Tá. Depois ela já tá num estado de consciência de que a minha mãe ajuda muito as mulheres. Toda vez que eu viajo, que eu viajei muito esse ano já, levando cursos. Aí eu falo pra ela, a mamãe tá indo porque muitas mulheres precisam da mamãe pra transformar a sua vida. E ela fala pras amiguinhas, minha mãe vai por causa disso. Eu lembro, cara, que uma vez quando ela tinha uns três anos, eu falei que a mamãe tava indo pra salvar as baleias. Ela me infernizou, me diz com a palavra, pra eu trazer uma baleia pra ela. Queria que eu trouxesse um ursinho de baleia. Eu fui atrás. E na verdade eu fui dar curso, né? Mas ela ainda não entendia o que era curso. Então quando eu falei que ia salvar a baleia, ela concordou. Porque já tava aprendendo sobre animais, baleias e tudo. Mas não me orgulho, mas foi engraçado. Hoje ela já entende que eu vou dar curso e ela admira. Eu sinto que ela admira. Certo. E assim, nossa, quando eu vou na escola dela, eu não vou muito, né? Mas ela tem orgulho de me apresentar pros amiguinhos. Tipo, olha, minha mãe tá aqui, sabe? Olha, essa é minha mãe. Então é bonitinho de ver. Nossa, eu te pergunto isso porque eu tenho um filho que vai fazer três anos. E eu tenho essas conversas. Ele fala, papai, onde você vai? Papai, vai no escritório, no escritório. Mas hoje o que eu te busco na escola? Hoje eu falo exatamente isso pra ele. Ah, Sérgio, papai, eu fico muito feliz quando você me busca na escola. Então eu fico pensando o quão desafiador pode ser pros nossos filhos serem nossos filhos. Sim, o Felipe me fala isso. É, não é fácil. Tipo, a Júlia, por exemplo, a mais velha, tem a sua régua. Então talvez em algum momento ela fique frustrada porque talvez ela não chegue na sua régua e também nem queira, mas ela pode... Talvez ela nem queira, é verdade. É, mas é o que eu falo pra ele. Falei, olha, eu vou criar ela pra que ela faça o que ela queira fazer. Sem se comparar comigo. Então eu já trabalho isso desde agora. Mamãe é mamãe. Muito bom. Você é assim. É isso aí. Meu irmão, quanto tempo a gente já foi aí? Porque aqui se não... Caraca. O negócio vai, né? Não, vai assim. Se deixar até amanhã. Porque é tanta história. É muita história. Agora, antes da gente ir pra parte finalzinha, deixa eu lembrar aqui uma coisa, pessoal. Se não, daqui a pouco o Johnny levanta, né? Ele levanta a plaquinha. Pra você agora que tá assistindo no YouTube, você clica aqui pra curtir esse podcast incrível que eu tô fazendo com a Nath. E se você não tá inscrito no canal, também se inscreve. O YouTube entende que esse conteúdo é importante, manda pra mais pessoas. Isso. Mas acima de tudo, né? Você recebe essa informação antes pra você e é legal, motiva a gente e é bom pra todo mundo. A segunda coisa que eu quero fazer é um convite pra você conhecer a nossa plataforma que a gente acabou de lançar. É uma plataforma de ensino, de educação. Além de uma plataforma profissionalizante, que ela dura, no mínimo, um ano. Que é a Comunidade Liberdade Total. As pessoas lá, elas aprendem três coisas. Como ter mais tempo, porque é o ativo mais escasso. E mais democrático, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, mas é o que menos sobra ao final do dia e nunca volta atrás, que é o tempo. Como que a gente pode ser mais produtivo e ter mais tempo nas coisas que são importantes? A segunda coisa é mais saúde. Você sabe que eu sou um cara que defendo muito saúde, família e trabalho, não invertar ordem. Então, como é que a gente pode ter mais saúde? Física, emocional, espiritual, cognitiva. E depois, como que a gente pode ter mais dinheiro? Porque, gente, dinheiro é uma coisa muito boa. Potencializa as coisas, dá facilidade, dá segurança. Dinheiro. O brasileiro gosta muito de dinheiro, mas não é educado de uma maneira adequada ao dinheiro. Por conta que a gente ficou muito tempo na escola ou na faculdade e ou na faculdade e a gente não aprende o idioma do dinheiro. Eu gostaria muito de te mostrar isso, como que a gente aumenta a nossa renda através do trabalho, através da produtividade e através de ter mais saúde. Então, é o quê? É um QR Code, né? É um QR Code que está na tela e tem link na descrição também. Então, QR Code na tela, link na descrição, se inscreva, faça parte de R$97 por mês. R$97 por mês, né? Nossa, imagina o retorno que a pessoa tem disso. Maneiro, né? Porque a maioria das pessoas pensa, nossa, R$97 por mês. Não, o que você pode ganhar com isso? Tipo, olha... Exatamente. Olha a projeção disso. É só R$97. É uma pizza que você deixa de comer. É. Uma blusinha, uma calça. Entendeu? É. É isso. São prioridades. Você daria uma aula no Comunidade para mim? Com certeza. É mesmo? Com o maior orgulho. Não, com o maior orgulho. Assim, com o maior honra, né? Que eu falo assim, muito feliz. Então, vai ter uma aula lá. Uma mentoria com a Natália Biuri na Comunidade Liberdade Total. Eu sou pidão, tá? Não, mas eu também. Você é pidão, né? Eu sou pidão, cara. Eu sou também. Não, mas tem que ser o aí. Não é? E assim, as pessoas falam, o não já tem. Eu falo, o não, amor. O não você também não tem. Não sei nem o que é, mas tô dentro. O que é? Aquele curso que eu te falei, que ele falou, o que você aprendeu hoje? Eu falei, bom, eu tava pensando no curso, que depois eu te conto. É o curso pra pessoas... Então, tô dentro. Não sei o que é, mas tô dentro. Não, vai ser muito legal. Porque é aquela pessoa que quer começar na área da beleza. Então, é muito inclusivo o curso. E é muito baralho. É tipo 90 reais por mês e... Tá bom. É online? É online. Fechou. E, gente, também compartilha no Instagram. Marca a gente, né? Ah, com certeza, né? Porque aí a gente pode... Tem uma galera que tá ouvindo no Spotify também agora. É. Marca a gente também que a gente compartilha. Sim, que a gente compartilha. E quanto mais pessoas verem, mais a gente fica motivado a dar mais conteúdo. Você curtiu o papo? Muito. Nossa, eu já quero todo dia. Vamos? Vamos mudar aqui do lado. Isso. Já vou fazer o nosso escritório aqui. Já. E aí a gente vai... Já vou te levar aqui no andar de cima. Que tem. Tá pronto. Aí se eu tiver me sentindo meio baixo astral, você vai lá e dá um tapa na minha boca. Sim. Faz minha sobrancelha. Claro. Não é não? Faz o tratamento no rosto, que é o shiny face, que fica... É um spa facial. Pô, você apareceu um dia com a boca vermelha e falou que não tinha passado nada. É, eu não passo nada. E na verdade... Eu sei que você não passou nada. Não. Ah, para. Sério? O meu lábio já é mais avermelhadinho, porque eu sempre testo tudo em mim, gente. Pigmento, cor. Mas assim, muito homem faz. Porque a boca do homem, ela é mais arrochadinha, sabe? Ela é mais apagadinha. E aí dá uma corzinha de saúde. Nunca ninguém vai falar que a pessoa fez algo na boca. Nunca. Isso aí. É isso. O John passa coisa na boca, John? Passa não? Mas sabe que fica bem... Não? Nem manteiga de cacau? Esses caras não sabem de nada, né? Tem muito homem. É porque eles têm preconceito ainda. Mas depois que faz, você fala... Meu, por que que eu não fiz antes? Cara, a primeira vez que eu me maquiei para dar uma palestra... Aí a mulher fala... Mas se maquiar, tal, você fica assim, né? Nunca maquiei, né? Uai. Vamos aí. Aí maqu... Pô, meu. Você sai. Sai diferente. Sai. Você sai um pouco... Sai um broto. Sai mais assim... Broto é velho, né? Minha mãe fala assim... Brotinho. Você sai um broto. É verdade, cara. Mas você sai um pouco mais assim... Ô, Nath, onde que a turma te encontra nas mídias sociais aí? No Instagram. Tá. YouTube, cadê? YouTube, eu ainda estou fazendo um... Ah, você falou. Você está preparando o teu canal, né? Então, você é fortíssima no Instagram. Você cresce pra caramba lá. Mas eu quero levar audiência para o YouTube para ter um conteúdo mais completo. Mais organizado. Você posta quantas vezes por dia? Todo dia. Não. No feed, nem todo dia. Mas stories você é... Stories tem que ter. Stories tem que ter. As pessoas gostam de acompanhar o que está acontecendo. Às vezes é chato, porque... Às vezes eu falo muito. Eu já recebi tipo... Ai, nossa, você está falando muito hoje. Fala lá. Então, pula. É verdade. Porque, sabe, galera... Cara... Pô, eu não gostei. Ninguém me comporra. Não tem que ir lá e falar não gostei. Cara, vai embora. Pula, é isso. Puta negócio desnecessário, cara. É isso. Olha, você está falando muito. Uai. Pula. Pula, cara. Tipo... É isso. Fim. Fim. Uma mulher bem resolvida, ela consegue falar... Não é boa. Pula. É. Uma mulher que não está... Uma pessoa, né? Na verdade, nem mulher, mas uma pessoa... Ela apaga todos os stories. Ela fala... Pô, a verdade está uma melhor... Pô, você acha que eu estou falando... Não, cara. É, você acha que eu estou falando muito e tal. E aí vai lá e apaga tudo. É. Que dó. Que dó. Bora, gente. Ó, você sabe que você fez um... Você fez umas colocações aqui muito importantes, né? Mas a melhor de todas vai ser agora. Qual? Que é a resposta para a minha pergunta. Vai. Final. Você tem a chance de falar com todas as pessoas no mundo através de uma mensagem. E essa mensagem vai chegar. Vai chegar no outdoor. Vai chegar na televisão. Vai chegar traduzida em todos os países. Vai chegar para 7 bilhões de pessoas. Se você tivesse a chance de mandar uma mensagem. E lá embaixo, assim, ó. Eu, Natália Beauty, estou te lembrando disso aqui, ó. A mensagem do outdoor da vida da pessoa. Que mensagem seria essa? Já te falei. Eu ia colocar para a pessoa. O seu maior superpoder é ser humano. Ponto. É isso. Porque a partir dessa frase real... Cara, é muito boa essa frase. É isso. Porque a pessoa volta na essência e fala... Cara, é de humano para humano mesmo. Não é dinheiro. Não é... Sabe? Eu poderia falar... Ah, o amor vai salvar o mundo. Ou, tipo... Sei lá. Tem uma frase que eu gosto muito também. Que é o céu continua azul. Vírgula. E você sabe disso. O céu continua azul. E você sabe disso. Tipo, para de se vitimizar. Mas assim, o nosso maior superpoder é ser humano. Quando a gente se coloca como ser humano, a gente mobiliza, engaja milhões de pessoas. Cara, isso é muito poderoso. Por exemplo, aqui atrás tem a turma que vende, sabe? Em site sales. Eu vi maravilhosos. Se a galera entender isso, assim, cara, o seu maior superpoder é ser humano. Se coloca no meu nome. Quando pegar o telefone e a pessoa ser humana, humanizar, ela vai melhorar o trabalho dela, cara. É, o que ela tem que perguntar? Tudo bem? Eu sou tal. Que lugar da sua vida você está agora? Qual o momento da sua vida? Porque eu posso te ajudar. Sim. Porque você tem produto para toda a classe. Para qualquer pessoa. Tenho. Então você comunica com todo o público. Então a pessoa já fala qual é o seu momento. Então eu tenho isso para você. Cara, perfeito. Nath, obrigado pela conversa, pelo papo. A gente vai fazer mais vezes. Você é incrível. Você também. Felipão, obrigado também, tá? Aí só dando... Não, corta. Vai. Um, isso que? Vai. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Diga tudo. Não, isso que? Edita, edita. Ele vai chegar nos meninos. Edita, edita, edita. Mas não vai editar nada. É tudo isso aqui, hein? É, isso. Gente, obrigado. Se você gostou aí, comenta, compartilha. Marca a gente no Instagram para a gente saber. Pessoal do Spotify também. A gente está bem zaço no Spotify. Sério? É. A gente é... Eu preciso colocar lá. Quer que eu te sine? Quero. Te sinto tudo. Não, eu quero seguir o seu também. Ah, segue. Eu sou meio... Ainda não... Mas eu vou ficar. Você é determinada. Você falou disciplinada. Gosta de um desafio. Gosto. Adora, né? Sim. Você tem cara que gosta de um desafio, cara. Eu adoro. Soltou um desafio, você fala... Hum... Adoro. É, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas que o impossível delas é possível comigo. Mano, ela tem umas frases que saem do nada. O impossível... Ele está anotando. O impossível para elas se torna possível comigo, ó. Você pode falar isso nas aventurias também, porque é verdade. Cara, imagina num puta evento, 10 mil pessoas na arte. Você mete isso aqui no telão? Visualizou? O quê? Visualizou? Eu já visualizei. Eu também. Nossa. Depois que vem... E eu de pijama rosa. É? Claro. Mas você tem o primeiro pijama de todos? Tenho o primeiro pijama de todos, que é tipo um ícone. Eu tenho um exemplar dele. Nossa. Virou uma relíquia, né? É, uma relíquia. Eu quero ir num museu, Natália, eu quero fazer um museu um dia. Faz, faz um museu. Faz assim, uma história. Primeiro tebore que eu usei, que é uma ferramenta, né? Sim. Primeiro... Sei lá. Minhas primeiras sobranças. Sei lá. Eu quero fazer uma coisa... Não da área da beleza só. Ela tem NFT? A gente tá trabalhando nisso agora. Cara, tem que fazer. Você já fez o seu? Já fiz. Então, a gente não fez ainda NFT. Esse, não. Mas vocês estão convencidos de que tem que ter? Claro. Se não tiver convencido, eu vou convencer. Depois que der o ré. Eu só preciso do caminho. Ah, então tá bom. Eu faço. Eu só preciso... É isso, Nat. É aqui. Tá, beleza. Daqui a pouco vai virar uma obra de arte. Vai ter... Já tem quadro seu, assim, pintando assim? Tem um quadro meio assim, desse jeito, assim, que um artista fez, assim, e a gente virou o rótulo da cerveja rosa, IPA. Você tem cerveja? Uma cerveja rosa. Chama The Beauty Academy. Beer. IPA rosa de Amora. Que da hora isso. É. Sabe do padrão? Tipo, a mulher não bebe cerveja? Não. Eu vou fazer uma cerveja. Tipo... Que da hora isso. É o impossível pras pessoas. Eu falo, cara... Chega lá, toma uma cervejinha rosa. Os maridos vão. Os maridos vão. Ó, tá vendo? A diferenciação. Fica ali... Um ambiente bacana, assim, com sentidos. Tem um jardim maravilhoso. Você tem que ir lá pra você entender o que eu tô falando. Real. Vou lá. Real, real. Vou lá clientão. Clientão. Não, vai... Isso. Vai ver a experiência e depois eu vou lá tomar um café com você no jardim. Mas entra na experiência. Tipo, você vai falar, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Isso serve até como aula, assim. Tipo, a experiência do cliente. É verdade. É. É verdade. Sim. Fechou. Fechou. Galera, esse foi o podcast com a Nath Beauty. Amei, galera. E vocês comentem e compartilhem. Nath, obrigado, tá? Obrigada a você. Valeu, galera. Beijo. Até o próximo JJ Podcast. Fui.